Olá, seja bem-vindo ao canal H.P.A.K.Naton. Hoje nós vamos à segunda aula do nosso curso. Se você não assistiu ainda, por favor, assista a primeira aula da semana passada para que você possa estar acompanhando o nosso raciocínio e entendimento. No primeiro vídeo a gente abordou como preparar alguém do zero no conhecimento dos arquétipos e, na verdade, nós estamos entrando numa simbologia da não coincidência e que tudo que lhe aparece, toda forma que ao longo da sua vida você vai encontrando é uma fonte de informação. Mas nós paramos justamente na explosão de força e é o que a gente vai trabalhar hoje. Quando a gente fala em acumulo de energia, a gente entra na mentalidade da eficiência. O que acontece? A maioria dos arquétipos lhe causa uma impressão. E é justamente sobre essa impressão forte que a gente quer tratar aqui. Como eu falei no vídeo passado, às vezes nem toda forma mexe da mesma maneira com as pessoas devido às suas experiências de vida. Porém, a gente sabe que alguns tipos de arquétipos têm esse poder, como, por exemplo, cobra, aranha, escorpião e outros têm um poder de aflorar uma energia e um significado dentro de você. Erroneamente, as pessoas tendem a achar que, por exemplo, a aranha é um arquétipo ruim, quando, na verdade, cobra, escorpião, são arquétipos muito fortes, que trazem uma simbologia, um significado importante. Daí que cada pessoa tem a sua forma de se impressionar. Ou seja, ela tem uma observação do arquétipo e uma impressão. E essa impressão puxa você a um tipo de energia. Energia. E aí, quando a gente entende que nós já estamos naquele caminho do passivo para o ativo, do reativo para a ação, nós entendemos que nós começamos a mudar a mentalidade. Nós passamos a ter uma mentalidade de eficiência. Como que faz isso? É a história do 1%. A pessoa que se concentra em melhorar 1% da sua vida, todos os dias, ao longo de um ano, consegue 365% de energia. Mas, por incrível que pareça, nós temos a capacidade de esquecer de nós mesmos. Então, quando a gente fala que há uma explosão de força, é porque há um acúmulo de energia em você. E aí, quando você se depara com o significado, você está, às vezes, por exemplo, às vezes você está buscando uma resposta, está querendo uma resposta. E aí você pega e você está há muito tempo querendo uma resposta e você elaborou um símbolo para que aquela resposta lhe aparecesse. Então, como eu falava, que não há coincidência, porque nem sempre, quantas vezes, por exemplo, você encontra alguns sinais em sua vida, algum tipo de sinal. Às vezes você pensa assim, ah, todo dia você se depara com um desenho de escorpião, por exemplo. Todo dia você se depara com, a todo momento, com um desenho de alguma coisa, de uma aranha, alguém com uma tatuagem, de um apanhador de sonhos. Você não se depara todos os dias com esse tipo de conhecimento. Por isso que quando a gente salienta que você tem que trabalhar essa possibilidade de não haver coincidência e de que você está trabalhando a energia, essa influência do arquétipo em sua vida, você passa a ver as coisas à sua volta de outra maneira. Ou seja, e isso é muito importante para você. Porque, veja só, quando você tem uma impressão, vamos supor que você decida, do nada, optar pela águia. Então, você vai aqui e tem a águia. Por quê? Porque a águia me inspira, ela me impressiona, ela causa uma visualização. Para começar, o primeiro arquétipo que você deve escolher sempre é aquele que lhe causa esta forte impressão. Ou seja, que, por exemplo, você olha para ele e aquilo, sempre quando você vê, mexe com você. Às vezes eu olho para um tigre e eu tenho essa impressão. Mas você, de repente, olha para um tigre e não tem. De repente, você olha para uma águia e tem esta forte impressão. Daí, você passa a utilizar isso como uma inspiração, uma forte inspiração para você. Ou seja, você começa primeiro tentando pegar. Ou seja, eu preciso de foco, atenção, concentração, determinação, quero ler mais, quero estudar mais. E toda vez que eu olho para a águia, eu recordo dos meus objetivos, dos meus sonhos. E aí, eu tenho uma, como eu diria aqui, uma admiração desse animal de poder. Você começa primeiro com aquele animal que você admira. E aí, você passa a estudar este animal, a ver como ele age. E você fala, nossa, é tudo que eu preciso na minha vida, é isso. Tá, beleza. Então, quando nós começamos aí, aí vem este, começa a acumular isso. À medida do tempo, um arquétipo, como eu já falei no vídeo concurso público aqui, é 90 dias para ele começar a agir efetivamente dentro do seu subconsciente. Quando você olha, aí você começa cada vez a acessar mais esta força e este poder. Depois que há esse acúmulo de energia, você pode ter explosões de força. Que é assim, eu antes não tinha vontade de me concentrar, não tinha vontade de fazer exercícios. Eu era sedentário, eu, aquilo. Ah, eu não queria sentir desconforto nenhum, dor nenhuma. Mas aí, eu comecei a me utilizar dos arquétipos. E aí, um dia, eu acordei, de repente, um pouco antes, e falei, vou dar uma caminhada. Ah, vou pegar um livro para ler. Porque aquele momento em que você faz algo que você não fazia antes, é o momento desta explosão. Ou seja, você moveu, você fez algo que antes você não fazia. E este ponto que traz, justamente, a gente entra aqui agora, né, em conhecer sua reação. Porque quando a gente opta por um arquétipo que a gente admira, a gente tem que observar a nossa reação. Ou seja, aí, porque esta reação é que pode ser, a gente pode manipular isso para uma explosão. É onde você, como no vídeo passado eu falei, sabe do seu poder. Você conhece o seu poder, você sabe o que fazer com o seu poder. E isso são detalhes que aqui, eu estou trabalhando vídeo a vídeo, detalhe a detalhe, que é para a gente chegar nos conceitos dos oito atributos do poder, do poder místico. São oito poderes específicos. E eu vou explicar depois porque que a aranha tem algo a ver com isso. Qual o que a simbologia da aranha tem a ver com estes oito poderes místicos. Mas para isso você tem que acompanhar o curso, detalhe a detalhe. Pode ser metódico, chato, eu sei. Falar de coisa por coisa. Para que você consiga despertar algo dentro de você e entender como funciona este processo. Então, aí vem esse processo de execução. Execução. Ou seja, a explosão de força leva você a executar uma ação. Se você está dentro do 365%, você está sempre melhorando dia a dia, crescendo dia a dia. E isso faz com que você execute uma ação, executar uma ação com eficiência. Mas, lembrando que tudo isso aqui, a explosão de força, como preparar alguém do zero, vem, tudo cai aqui. Temos um vídeo aqui sobre hiperfoco, dois vídeos, um podcast e um vídeo sobre hiperfoco. E a gente já disse aqui que sem foco, sem focar, você não consegue mudar nada relevante em sua vida. Você tem que focar em algo grande que transforme sua vida toda. E nesse foco você tem que trabalhar. Então está aqui, foco. Foco. Porque com o foco eu desenvolvi uma coisa do poder que eu tenho para executar com eficiência os meus projetos pessoais. Mas veja só, não é melhor antes de você descobrir o seu grande projeto pessoal, você fazer treinamentos em metas, objetivos que ainda não mexam no grande objetivo, a menos que você não faça manobras nele, a menos que você já tenha conhecimento do seu poder pessoal. Porque quando eu sei o que fazer, eu já sei agir com a minha intuição, o instinto virou intuição, é aí, é muito importante, os sinais, as coisas à minha volta estão me mostrando que já é hora de mexer no meu grande projeto, aí eu vou mexer. Mas do contrário, a execução, você vai desenvolvendo eficiência em tudo. Ou seja, todos os dias, todos os dias, eu tenho que fazer um pouco para desenvolver minha competência e minha eficiência. Todos os dias. Somente 1%. Somente 1% eu vou melhorando todos os dias. Estou escrevendo aqui embaixo e não está vendo. Está aqui, olha, somente 1%. Desculpa, estou acostumando aqui. Então, somente 1%. Cresça 1%, 1% todos os dias, 1%. Vá treinando isso aqui, olha, eficiência. Guarde o seu foco em segredo, lá dentro de você, o seu grande objetivo. E aí você começa a executar esse 1%, essa eficiência, todos os dias. E aí a gente vai chegar num ponto que a gente fala aqui da energia, dos hormônios. Hoje, as pessoas estão utilizando aparelhos celulares para ter dopamina. Até de forma inconsciente, elas estão ficando viciadas nos recursos que a internet, o celular, nos estímulos visuais, audiovisuais, que está sendo proposto para todos. E hoje você carrega essa fonte de dopamina. Só que tem um problema. Isso aqui é ilusório, por quê? É dependência. Quando você tem aqui, quando você tem um pensamento, a mentalidade, a mentalidade de eficiência, está aqui. Mentalidade de eficiência, você vai perceber que isso aqui fica gratuito sem um celular. Entende? Se você desenvolver mentalidade de eficiência aqui, mentalidade de eficiência, você vai ter energias todos os dias, fluindo sempre. Então, não vai faltar disposição para você sair da zona de conforto. Não vai faltar disposição para você começar a trabalhar naquele projeto. Ou, digamos assim, talvez você possa falar que dopamina seja a coragem moderna. Vou parando por aqui no curso para ele não ficar longo. No próximo vídeo a gente vai continuar para entender a nossa série sobre oito aspectos de poder místico. que vocês desconhecem e é um conhecimento muito antigo que está aqui neste curso para vocês. Me acompanhe e a gente vai entendendo tudo isso junto. Namastê. Até a próxima aula.